Bora minha galera do canal, trazendo aqui mais um vídeo Algumas imagens aí do torneio da final aí da Fazenda Pajéu A Vaquerama descendo a boiada Já peço aí você que não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho aí pra receber todas as notificações Vou tá deixando o vídeo aí É com a Vaquerama aí apertando a boiada do Pajéu É com a Vaquerama É com a Vaquerama É com a Vaquerama Morreu Pulou Olha só Pega o barraco Pega o barraco Pega isso Pega o barraco 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 E pegou a vida